Música 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 Eu tenho só quatro mil anos Isso deve ser um engano Todo dia sendo gente toda Sou caia Coço na tere Meu mundo gira Exterminação Bisco, 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 brinda cada dia Mamãe e papá Ser eu Na vida não é fácil Não, cada dia na vida É uma porcaria Caiai Sou eu Caio adorava ficar olhando as luzes de Natal De seu bairro, ele estava Fracassando porque ele ia visitar o Papai Noel O que você está desenhando Caio? Música Música Oi Caio Eu vou falar pro Papai Noel que eu quero de Natal Uau Caio não sabia se devia pedir mais Poder de luta Pois tudo o que ele realmente queria era Nada De repente Ele ficou um pouco nervoso de ir até lá e pedir o que ele queria Só me dar aqui meu Só, só me dar aqui Vai Caio O que é isso? Uma fotografia pra mim? O Mas que desenho feio Caio Pague o aluguel Isto aqui está parecendo um zombie É, esse é o zombie que anda e anda e Hã? Você está querendo um dinoss de verdade? Hehehe NÃO Eu não tenho muitos dinoss de verdade lá no Polo Norte Mas... Eu acho que não posso conseguir nada OVA A gente podia pegar brinquedos de todas as crianças Música